Olá Roberto, olá amigos da Interativa. Situação inusitada, chegou ao conhecimento da Polícia Civil de Capitão Leandro das Marques, nesse dia 24. Inicialmente foi registrado como furto de um implemento, de um locomóvel. É um implemento utilizado a vapor, muito antigo, tem seu valor histórico, utilizado para tocar uma serraria. Inicialmente ele foi retirado desse local, dessa serraria. A Polícia Civil localizou, por se tratar de uma máquina grande e pesada, rapidamente a Polícia Civil localizou esse implemento na cidade de Boa Vista. E agora estamos verificando que existe uma relação de, já houve uma compra e venda desse objeto. Estamos verificando outras informações. Uma pessoa teria comprado o objeto, quem vendeu não poderia, a princípio, dispor dele. E inicialmente nós coletamos as informações, todas as pessoas envolvidas nessa ocorrência. A doutora Graziella Lopes, que já tem o conhecimento dessa ocorrência, posteriormente vai tomar as decisões sobre as futuras deliberações de investigação nesse caso.